O que Deus preparou para ti, ninguém pode roubar. Isso mesmo que você ouviu. O que Deus preparou para ti, ninguém pode roubar. Na verdade, nada e ninguém. Mas saiba que vão tentar, sim, roubar, vão tentar tirar, vão tentar desmerecer e faz parte. Essa palavra de força e coragem de hoje, além de ser uma palavra de instrução, ela é uma palavra profética, ela traz uma profecia muito forte sobre a sua vida. Eu tenho certeza que hoje pode mudar toda a tua história. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Mas antes eu te peço, dê um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deus vai transformar a sua vida. Aqui onde tem o meu nome geral de ocorrer, clica no vermelho, inscrever-se. Você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem em todas. É essencial, importantíssimo. E você faça isso agora e não deixe para depois. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? O que Deus preparou para ti, ninguém pode roubar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se você sabia, mas eu já comecei na frase dizendo na palavra de força, no tema da palavra. Você sabia que Deus tem, que Deus preparou algo para você? Sim, você. De maneira particular. Você sabia que Deus preparou algo para você? Pois saiba, que às vezes as pessoas hoje, principalmente nesse mundo muito individualista, egocentrista, as pessoas vão deixando de lado Deus e vão dizendo, não, não, quem quiser faça por si, Deus não vai fazer nada por ninguém. Pois Deus preparou algo para você, de maneira muito particular. Sim, e é bíblico isso. Olho nenhum ouviu, ouvido nenhum, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E o que você precisa entender? Primeiro, Deus preparou algo para mim. Escreva nos comentários, diga, Deus preparou algo para mim. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, que Deus preparou algo para ti. Como é que eu vou entender que esse algo de Deus que ele preparou para mim, sempre é melhor do que você ou do que os outros esperam? Sabe quando as pessoas fazem uma grande expectativa na gente? E a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, que expectativa é essa? Pois eu vou dizer, o que Deus preparou para ti é maior do que a expectativa dos outros. E é muito maior do que a sua expectativa também. Outra coisa que eu preciso entender. Primeiro, você descobriu, Deus preparou algo para mim. Você já escreveu nos comentários. Segundo, é muito melhor do que você espera. Você pode até escrever isso. Diga, vai ser muito melhor do que eu espero. E vai. Vai sim. Terceira coisa, é pessoal. Intransferível. Não sei se você já viu num convite, quando chega a senha do convite, fala. Pessoal e intransferível. O que é isso? É para saber que o convite não é para outras pessoas. É que o convite, ele só serve para aquela pessoa específica no nome. Porque, por exemplo, eu estou aqui numa comunidade. Então, quando eu recebo um convite aberto, eu não vou, mas eu mando alguém me representando. Normalmente eu faço isso. Ah, vai um dos missionários da comunidade que vai me representando. Mas quando no convite está escrito pessoal e intransferível, ele está dizendo que ele não aceita um substituto ou um representante. Somente eu. Se eu não for, acabou. Então, eu quero dizer para você que o que Deus preparou para você é também de forma pessoal. É intransferível. É para você. O que Deus tem para mim é somente para mim, não é para ti. O que Deus tem para ti não é para teu irmão, não é para tua irmã, não é para teu amigo. É somente para você. E eu vou dizer mais. Isso aqui agora é a parte muito profética. Só cabe em você. Ei, eu preciso dizer que Deus tem algo especial para ti. E só cabe em você. Não cabe em outras pessoas. Mais que isso, é do teu tamanho. É na tua medida. Deus fez na tua medida. E saiba de uma outra coisa. Vão tentar roubar. Vão tentar tirar de você. Vão tentar roubar de todas as formas. Irão tirar de você. Mas, eu preciso te dizer que aquilo que Deus te deu, não cabe em mais ninguém. Só prospera na tua mão. Ah, eu quero as sementes que você tem. Não, não, não. Não adianta você ter as minhas sementes. Pois as minhas sementes só vão prosperar na minha mão. Elas não prosperam na sua mão. Eu assisti a um filme que alguém deixou um livro. E nesse livro, ninguém conseguia ver. Só o seu filho conseguia ver. E é interessante porque o livro tinha grandes segredos e mapas. de certas coisas muito importantes. E aí, as pessoas roubaram o livro. E o livro não servia para nada. Para as pessoas, o livro era em branco. E aí, tiveram que roubar o filho, o garoto. Porque o livro só tinha sentido, só tinha o mapa, quando o menino abriu. E ele lia. Então, eu quero dizer para você. Que aquilo que Deus preparou para você, só você é capaz de ler. Vão pegar o livro. Quando tentarem roubar de você, tirar de você. Vão pegar o livro, e o livro vai estar em branco. Mas quando chegar na tua visão, você vai ler tudo. Vão pegar essas sementes e vão jogar na terra. E não vai nascer nada. Mas quando as sementes forem jogadas pela tua mão, ela vai prosperar e gerar frutos sem por um. Muitos irão, inclusive, desacreditar e zombar. Até zombar de você. Mas lembre-se que você tem uma promessa. E essa promessa, Deus tem algo preparado para ti. Escreva nos comentários, diga. Eu tenho uma promessa. De Deus. Escreva. Eu tenho uma promessa de Deus. E quem tem essa promessa, está aqui. 1 Coríntios 2, 9. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E agora? Como viver isso? Você quer viver isso ou não? Você quer viver essa promessa? Você quer viver? Você quer receber isso que Deus preparou para ti? Quem quer, escreve nos comentários e diz. Eu quero viver o que Deus preparou para mim. Porque agora eu vou te ensinar. Agora é a parte final dessa palavra. Primeiro eu dizia, essa promessa carrega uma profecia. Acabei de te entregar. Agora vem a segunda parte. Como eu vou viver isso? Como eu vou receber isso? Olho nenhum ouviu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A pergunta é, como viver o que Deus preparou? Três pontos. Primeiro, seguir pela fé. Como assim, Geraldo? As pessoas, eu disse a você que as pessoas vão desacreditar. Elas vão zombar. Mas não é somente porque elas são más. Não. Tem gente boa que vai desacreditar e zombar de você. Não pense. Os inimigos vão perseguir. É diferente. Vão roubar. Mas as pessoas boas que te querem bem, elas vão desacreditar e zombar por um motivo. Porque elas não veem. E a palavra já ficou muito clara. Olho nenhum viu. Ora, se olho nenhum viu, As pessoas vão desacreditar. Elas vão zombar. Vão zombar. E você também não vê. É por isso que você precisa crer. Quando eu não vejo, eu preciso crer. Atenção, amados. Quando você não vê algo, você precisa crer. E aí é onde está a diferença. Exatamente, você precisa seguir pela fé. Porque tem muitas vezes que você vai ficar lá tentado. Ei, escute. E você vai ficar tentado. Mas eu não estou vendo nada. Estou trabalhando, não está saindo do canto. Eu estou fazendo aqui, não vejo o resultado. Eu estou me esforçando e não vejo o resultado. Muitas pessoas que começam a fazer aquilo que tem que ser feito, elas fazem sem ver resultado nenhum. E por isso que as pessoas zombam. Ah, você vai ficar fazendo isso? Isso não dá em nada. Isso não resolve nada. Isso não resolve nada. Eu lembro quando eu comecei a fazer as lives. Vou dizer para você. Era no começo 15 pessoas, 20 pessoas no máximo. que entravam para participar nas lives. E as pessoas diziam, ah, isso é perca de tempo. Isso não dá em nada. Mas Deus me deu a visão. Deus me disse, vassa, evangelize. Antes da pandemia, continuo. E eu continuava. Mesmo com pouca gente. Para mim não importava a quantidade de gente. O que importava era fazer aquilo que o Senhor me colocou para fazer. E eu fazia. E quando vem a pandemia, milhares e milhares de vidas foram alcançadas. E hoje, milhões de vidas são alcançadas. Sabe por quê? Porque eu continuei seguindo pela fé. Não foi pelo que eu vi. Eu não vi. Não dava para ver. Não dava para enxergar. 15 pessoas, 20 pessoas. Não conseguia enxergar. Então, eu vou dizer para você. Como viver o que Deus preparou? Siga pela fé. E não pelo que você enxerga. Siga pela fé. E essa fé vai te dar algo chamado visão. Que é diferente de vista. A vista é o que você enxerga. E visão é aquilo que você crê. Exatamente. Foi isso que Deus me deu. Visão. Segunda coisa. Como viver o que Deus preparou? Primeiro, seguir pela fé. Segundo, estar no centro da vontade de Deus. Presta atenção nisso. Porque essa é o mais importante. Agora, essa só vai acontecer se você... Esses passos são uma sequência. Primeiro, seguir pela fé. Você vai ter que ter fé. Se for só pela sua vista, você não vai não. Vai ter que ter visão. Segundo, depois que você estiver na visão, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Como é que eu estou no centro da vontade de Deus? Quando eu tenho uma rotina espiritual firme. Todos os dias ir na fonte, todos os dias transbordando. Todos os dias ir à fonte, todos os dias transbordar. Não é uma coisa de ocasionalmente, mas é todos os dias. Quando eu faço parte de algo maior que eu mesmo. Então, vou dizer. Faça parte de algo maior que você. Esteja em um projeto. Esteja envolvido em algo maior. Essa ideia de ser lobo solitário não é vantagem. Não. Eu sempre quis viver algo maior do que eu. Por isso que eu faço parte da comunidade Missão Resgate. É algo maior do que eu. É algo maior do que eu. Por que eu faço parte do mover dos combatentes? Do movimento dos combatentes? Porque é algo muito maior do que eu. Faça parte. Ou seja, bem, se você se sente chamado a fazer parte dos combatentes, se torne um combatente. Ou seja, seja pertencente a um carisma. Seja pertencente a um movimento, a um mover. Faça parte de algo maior do que você. Porque quando você se perder muitas vezes, o movimento vai te trazer de volta. Quando você se perder muitas vezes, o carisma vai te trazer de volta. Ele é norte para nós. Então, é assim que se fica no centro da vontade de Deus. E terceira coisa para isso, fidelidade a princípios. Como é que eu estou no centro da vontade de Deus? Tendo uma rotina espiritual, fazendo parte de algo maior do que eu e sendo fiel a princípios. Os princípios, escute bem. Eu estou perguntando como viver o que Deus preparou para mim. Como é que eu vivo o que Deus preparou para mim? Sendo fiel a princípios. Seja um homem, uma mulher de princípios e não se envergonhe deles. Repito. Seja um homem, seja uma mulher de princípios e não se envergonhe deles. Em hipótese alguma. Digam o que disserem. Venham com o que vierem. Ei, você tem valores e princípios. E princípios não são negociados. E agora o último ponto. Eu perguntei a vocês. Como viver o que Deus preparou para mim? Um, seguir pela fé. Dois, estar no centro da vontade de Deus. E três, viva por propósito. Não de propostas. O mundo vai te trazer propostas o tempo inteiro. Eu dizia, faça parte de algo maior do que você. Você se engaja na comunidade. Você se engaja no movimento do seu combatente. Você se engaja em outra realidade. Você se engaja na igreja, no grupo de oração. E aí começam a vir outras propostas. Que são diferentes do seu propósito. Ah, é uma proposta nova, nova. Qual é a intenção das propostas? E eu falo de propostas que vão te tirar daquilo que você está vivendo. As propostas têm um único interesse de te tirar do centro da vontade de Deus. Existem boas propostas? Existem. Como é que eu sei que são boas propostas? Boas propostas são aquelas que me levam a ficar mais ainda no centro da vontade de Deus. Você não está entendendo isso aqui que eu coloquei para você? Isso aqui é uma sequência muito forte. Como viver o que Deus preparou? Como receber tudo isso? Seguir pela fé. Estar no centro da vontade de Deus. E viver por propósito. E não de propostas. Quais são as boas propostas? As propostas que te levam a estar ainda mais no centro da vontade de Deus. Vivendo mais ainda a sua rotina espiritual. Fazendo mais ainda parte de algo maior do que você. E sendo ainda mais fiel aos princípios. Se a proposta é para você se afastar da sua comunidade. Se a proposta é para você se afastar da sua rotina espiritual. Se a proposta é para você deixar o seu movimento. Se a proposta é para você falhar com os seus princípios. Entenda meu irmão. É só para te tirar do centro da vontade de Deus. Se você estiver fora do centro da vontade de Deus. Você não vai viver algo maravilhoso que Deus tem preparado para você. E eu preciso dizer que olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu vou dizer para ti. Vão tentar roubar. Tirar você do centro da vontade de Deus. Mas só prospera em tua mão. É do teu tamanho. Só cabe em você. E se prepare que você vai viver coisas grandiosas na presença do Senhor. Você verá se perseverar em nome de Jesus. Escreva. Coloque nos comentários. Eu verei coisas grandiosas acontecerem em minha vida. Escreve meu irmão. Tem coragem. Tem autoridade. Escreve. Eu verei coisas grandiosas acontecerem em minha vida. Em nome de Jesus. Família amada. Eu quero rezar por você agora nesse momento. Mas eu peço que não dê o like. Dê o like, por favor. Nesse vídeo. Porque vai fortalecer muito. Muito mesmo. Você que não está inscrito. Se inscreva no canal. Clique no sino. Na mensagem em todas. Para que você não perca nada desse modelo. E rezo contigo. Senhor nosso Deus. Dá-nos a graça. De não nos afastarmos do centro da tua vontade. Eu quero estar no centro da tua vontade. Escreve nos comentários. Eu quero estar no centro da tua vontade. E quero, Senhor, receber essas sementes. Tudo aquilo que o Senhor reservou e preparou para mim. Eu quero e tomo posse hoje. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, amada. Eu quero pedir agora a todo mundo. Clique nessa seta de compartilhar. Pegue este link. Tenha certeza que se essa palavra te abençoou. Você pode abençoar tantas outras pessoas. E se ver alguém no coração que precisa ouvir exatamente isso. Eu quero que você insista com essa pessoa. Clique agora e envie para cinco pessoas pelo menos. Pode ver Abramás? Pode. Pelo menos cinco. Insista com a pessoa que você sente no coração que precisa ouvir essa palavra. E diga assim, escute. Deus quer falar contigo. Insista com a pessoa. Faça um ato de evangelização poderoso hoje. Meio dia eu estarei de volta em ponto. Para rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Um transbordar poderosíssimo. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Até meio dia. Força e coragem. Que Deus te abençoe e 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 te abençoe. Tchau, tchau.